A questão da libido é um ponto que eu falo assim, é mais delicado. Por quê? Porque ela envolve várias questões. O estrogênio participa, Carol? Ah, não tem estrogênio aí, a mulher tá sem estrogênio, a mulher na menopausa também passa por isso e tal. Tá, isso também acontece, né? Mulheres na menopausa é comum. Mas, a gente não pode deixar de lado que a mulher em tratamento para o câncer de mama, ela tem, ela passa por coisas que a mulher na menopausa, ela não necessariamente passou, né? Se ela teve um câncer de mama, tudo bem. Mas, a mulher com câncer de mama, ela teve uma mutilação, né? A cirurgia da mama, às vezes, essa mama foi toda retirada ou foi um pedaço retirado. Nem todas as mulheres conseguem fazer logo uma reconstrução, né? E daí, algumas que vão para químio, perdem o cabelo. Cabelo, símbolo de que? Feminilidade. Perde a mama. Sexualidade. Então, essa autoimagem, tem mulheres que falam assim, poxa, Carol, passei pela químio, o que mais me doeu foi até a questão do cabelo, depois a cirurgia. Ah, eu não me reconhecia mais. Eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia, tá? Então, a gente não pode deixar essas questões de lado. Como é que está o seu corpo? Como é que está essa cicatriz? Será que tem dor aí? Quantas mulheres eu vejo no pós-cirúrgico, gente, que não são tratadas adequadamente? Essas mulheres vão para casa com muita dor, com efeitos que não controlam a dor, porque tem gente que responde bem a tramal, por exemplo. Tem gente que não responde. Eu, por exemplo, sou intolerante a tramal. Não posso tomar tramal, né? É assim, porque eu me sinto muito mal. Na verdade, eu não tomo tramal. Então, a gente não pode deixar de ver essas individualidades, né? Tem gente que resolve com a morfina, Tem gente que resolve com outras coisas, enfim. Tá? Então, como é que está essa dor? Como é que está essa imagem? Como é que está você na frente do espelho? Tem mulher que me relata isso. Fala assim, Carol, eu tenho vergonha de tirar agora a minha roupa para o meu marido. Eu não estou me sentindo bem com o meu corpo. E é aí que começa o problema da libido. Porque se você passou por vários traumas, o primeiro deles foi o diagnóstico, que é como uma pancada na cabeça de qualquer pessoa. Independente do prognóstico. Independente de ser um carcinoma in situ. Que é dos menores, dos menores, dos menores tipos de câncer. Não importa. Você recebeu o nome câncer na sua vida. Aquilo veio com uma buba. Por mais que você tenha sido super forte. Por mais que você tenha tirado até então de letra. Mas isso está aí dentro. Né? Aí você vai para uma cirurgia, tira um pedaço de você. Ou tira um grande pedaço de você. Aí vem as dores. Aí vem um outro tratamento. Aí cai cabelo. Aí você fica inchada. Ou você ganha peso. Quantas mulheres ganham muito peso durante a quimioterapia? Tem mulher que ganha 10, 20 quilos. Não se reconhece mais. Me fala se a libido dessa mulher vai ser a mesma, gente. Não vai. E às vezes o companheiro ou a companheira, enfim, que está em casa, não é... Não entende esse processo que a pessoa está passando. Não é compreensivo. E aí a mulher começa a sofrer duplamente. Porque ela sofre por ela. E ela sofre porque ela não está conseguindo ser a mulher para o marido. Não ser, né? E começa aquele conflito. Ela não sabe se ela cuida dela. Se ela fica ali, né? Para tentar cuidar dela e se restabelecer. Ou se ela vai ainda nessa via para ser a esposa, a namorada, a mulher. E fica naquele embate. Tá? Então a gente tem um... Eu falo que a questão da libido, a diminuição da libido, é uma pontinha do iceberg. Quando vocês me relatam isso, Eu fico imaginando o iceberg que está embaixo dessa superfície. O que é que você está passando aí? Porque a gente precisa entender. E você precisa se conhecer. E principalmente pegar mais leve com você. Porque eu vejo mulher aqui, Que não tem o mínimo de... É... Né? Pauleira. Eu falo, mulher, pega e leve com você. Olha para trás e veja tudo que você já passou até aqui. Ninguém aí da sua casa passou por isso, não. Seu marido não faz ideia do que você passou. Então pega, leve com você. Ele que tem que te tratar que nem uma rainha dentro de casa. Tá? Tá? Obrigado.